Esse recurso que se esvaiu, que segundo a prefeita, esse recurso que se esvaiu, o senhor acredita em competência e corrupção, ou corrupção e incompetência, ou os dois ou um, enfim, quais os fatores que o senhor acredita nesse... É, aí a minha opinião pessoal, não é a minha opinião de governo, os dois juntos, né? Primeiro, a corrupção. Então o senhor não tem dúvida, os dois ex-prefeitos devem alguns milhões para o município? Não tenho dúvida.